E aí galerinha, bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago um vídeo de Onespawn Hardcore E dessa vez maluco, não, 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 antes de eu explicar pra vocês, vocês já deixaram o like aí? Não? Como não? Rebeta o like aí, mano! Não, já vou ficar esperando aqui, mano Mano, é que eu preciso de like pra farm, 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 porque eu preciso, entendeu? Não, deixa o like aí, galera, moralzinho, dá aquele likezinho, likezinho, deu like, deu, deu Nossa, mas aí sim, vocês são bala mesmo, rebentou a boca do balão, foi tudo Mas enfim, já me seguiram no Twitter também? Arroba SkyMS, tá na descrição aí também Mas sem longa demora, nesse episódio, hoje, agora, nesse exato momento Eu quero invadir a nossa primeira dungeon Porque eu tô achando que nós está muito parado Eu estou sem dificuldades, sem desafios Como está no modo Hardcore, vocês sabem Então, vamos enfrentar a nossa primeira dungeon Que vai ser a dungeon do pirata maluco Tem uma dungeon aqui do pirata, eu acho que essa seria a dungeon mais prática e fácil pra nós, no momento, estar fazendo ela Pra quem não sabe, eu estou só full diamante Com uma espada do Onespawn que dá 10 de dano E tem a maçã dos capirotos, que vai precisar Bom, basicamente, a dungeon é essa aqui Acho que nós já chegou aonde eu queria chegar Ferrou Eu tô com medo, galera, é sério, eu tô com medo Porque isso aqui tá no Hardcore Isso aqui não vai ser fácil Não é fácil isso aqui Não vai ser... Pai amado Sabe quando você tá pressentindo que não... Nossa, sai pra lá, ô cabra filho da mãe Já vou... Qual é o seu nome da cabra? Vai ser... Jojin Jojin, Jojin Jojin, Jojin Vem Jojin, vem comigo Vem comigo, eu tenho que arrebentar os caras aqui Talvez seja fácil Porque nós tá com... Dima Regen E... Ah, não vai ser fácil Não sei se vai ser fácil não, hein Não sei se vai ser fácil não, os bichos tem 20 de HP Vocês viram? Nossa Senhora Calma, 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 calma Não vai ser... Não vai ser fácil Não vai ser fácil isso aqui Esses bichos são muito espertos Calma Calma, 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 calma Eu preciso pensar Eu acho que realmente não vai ser fácil Porque tipo... Vocês viram aqui como os bichos... Eles... Ó, eles recuam Eles são muito inteligentes, cara Olha isso aqui Olha essa espada de Shinki 20 de HP, velho É muito HP Eu precisava fazer uma ultimate Sai pra lá Sai, agora tem que matar esse cavalo aqui Matar esse aqui agora Vai, 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 vai Aí, beleza Agora eu preciso matar esse aqui Hum, hum, hum Ok Aí depois... Quem... Nossa, tem... Calma, 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 calma Pega esse aqui Pega esse aqui Nossa, é muito ruim, cara É muito ruim Sai pra lá, seu filho da mãe Cara, isso aqui não vai ser fácil Não vai ser fácil isso aqui Vocês viram, né Vocês viram Vocês viram A chance de eu morrer Isso aqui é altíssimo Tô com... Tô com... Gente... Mano, eu tô quase com uma... Uma maçã do Capirot Aqui, mano Tô quase com uma maçã do Capirot Sério, eu tô quase Eu tô quase, maluco Tô quase Mas ainda não Porque eu tenho que guardar ela Pro... Pro chefão, mano Como é que eu abro isso aqui, velho Tô com medo, velho Meu caneco furado Você viu que já passou Pessoa... Passou... Passou ali Mano... Mano... Calma Calma, eu preciso comer mais uma aqui Regente Preciso quebrar essa porta Se der ruim Eu preciso sair correndo Mas vamos subir aqui em cima Nossa senhora Os cataram sentados aqui Meu caneco furado Rebenta, rebenta, rebenta Nossa Calma, calma, calma Bate, bate, bate Matei um Preciso matar o outro Matei outro Nossa, tem um... Tem um varinha ali Meu Deus Ele tem uma varinha Eu não sei o que ele faz Matei Beleza Calma, calma, calma Calma lá, Sky Beleza Consegui matar Deixa eu matar esse aqui também Que ele tô Nossa, mano Isso aqui é tipo... Olha só Meu Deus Meu Deus Mata, 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 mata Calma, calma Vai tomar poção Calma, esse que ele tá tomando Poção de força Não, é o regime que ele tá tomando Calma, deixa eu matar Meu Deus Calma, eu tô... Meu Deus Sky, calma, Sky Calma, 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 calma Calminha Calminha, Sky Calminha Vamos com calma Beleza Maçã Pra fazer mais maçã Quero comida Pra fazer nossa plantação Vamos com calma Batata Biscoito Tira esse ó aqui Pra não dar nenhum tipo de lag Mano Que... Que... Que tensão, velho Não sei você, mas eu tô tenso Mano, deixa eu ver se não tem nada aqui Nenhum baú aqui nessa parte Nessa região Ai, meu pai amado Ferrou Mata, 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 mata Nossa Não, 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 não Matei Beleza Nossa, mata, mata, mata Beleza Nossa senhora, velho Isso aqui, isso aqui Acho que vai ser mais difícil do que eu pensei Ai, meu pai Mata Nossa Mano, isso aqui Ihhh Mano, é tensão, velho De morrer Meu medo é de morrer nisso aqui, cara Porque, mano Se não me engano Lá em cima é o boss Calma aí Se não me engano Aqui em cima É o boss Aqui próximo Dessa região Tem o boss Eu não sei Eu não sei bem onde fica isso Eu não sei Eu acho que Eu acho que eu vim pro lado errado Acho que aqui começa a dungeon E eu, tipo, comecei num lado errado Talvez, talvez seja aí Tem um esqueleto aqui Não, arrebenta esse cara Arrebenta esse cara Meu pai amado O cara veio O cara veio de amor Pera aí Calma aí, galera Eu não tô conseguindo conversar e falar ao mesmo tempo Ai, meu pai Região Corre Pera aí, será que eles vão vir aqui Será que eles vão vir aqui em cima Deixa eu comer uma carninha Tem que ver se eles vão subir Ou eles vão ficar atacando de lá Não, eu tenho que eliminar todos Dessa aqui Nossa senhora Ai, arqueiro Filho da mãe Olha Olha isso aqui Eles não deixam chegar não Nossa, eles não deixam chegar não Ai, que eles foram ainda bem Nossa, eu matei Não sei se eu matei Matei? Não sei Acho que morreram Morreram, beleza É aqui onde começava a dungeon Aqui é onde começa ela Ou aqui é onde tem o boss Eu não sei Eu não sei o que tá acontecendo Calma aí, cara Calma Vamos, vamos, calma Vamos subir aqui Vamos fingir que é por aqui que nós temos que ir Eu acho que Eu ainda acho que é por aqui Eu não sei muito bem Mas eu tô ficando com medo Eu tô quase Não, eu vou pegar uma do capirotinho aqui Deixa eu ver quanto tempo fica Vamos ficar com isso aqui Porque na verdade eu tinha que comer antes Na hora da batalha na realidade Por causa das defesas que eu ganho Né Mas enfim Vamos rápido que agora que eu comi Eu preciso ir rápido pra aproveitar essa defesa E essa regen Senão vai ser tudo em vão isso aqui Vamos descer isso aqui Vamos em bem louco Não sei se é por lá Que nós temos que ir Nossa senhora Já vamos entrar aqui Já vamos inventar Nossa, os caras tem lobo, mano Que isso? Vamos ver que o lobo é fácil de matar Calma, calma Calma Os caras tão recuando Mata eles, beleza Não adianta recuar não Matamos Ok Tem bastante trigo Depois eu tenho que passar rapela Nisso aqui Precisa ouvir esse barulho, né? Precisa ouvir o barulhão que fez, né? Eu ouvi um barulho assim Nossa, deixa eu Vamos lá Essa danja que vai ser complicada, mano Isso aqui vai ser louco Isso aqui Mano, já arrebenta o like aí, mano Porque eu tô com medo demais, velho Ah, elefante que tá fazendo esse barulho Nossa, eu gelei Eu achei que era, sei lá, mano Achei, tipo, morri Basicamente isso Achei, morri Rapaz do céu, velho Tem mais parte pra ir pra lá, ó Tem, tipo, uns dormitórios lá, mano Que que é isso? Vamos correndão aqui Tomar cuidado pra não morrer Vamos matar isso aqui Calma Mata, mata, mata Quero ver nada que eu chegar no boss O boss deve ser mó hard Olha, tomando regem, mano Bichos São muito inteligentes isso aqui, velho Nossa, o bicho tá indo correndo Beleza Eu sei Ai, ai, ai Nossa, nossa Nossa Calma, calma Calma, calma Calma, calma Mata, mata 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 isso aqui Nossa Ferrou Calma, calma, calma Calma, isso cai, calma, isso cai Calma, isso cai Ferrou, vai subindo esse cardinho devagarzinho Mata Nossa Matei um Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma, matei, matei, matei Calma, calma, calma Calma lá Deixa eu comer isso aqui Regém Calma lá O que que tem aqui? Mano, que Que trem Meu, cara Não, não, não Ai, 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 ai Calma, calma Mata, mata, mata Matei Meu Deus Isso aqui, isso aqui eu tenho que matar Isso aqui, isso aqui eu tenho que matar também Não pode deixar nem nada Não pode deixar nada aqui Nossa, que Ai, que cara Filho da mãe Arqueiro chato Matei, beleza Beleza O que que tem aqui? Protection Pega, vou pegar tudo Pega tudo Pega tudo Não, também não preciso pegar tanta coicinha de rasneira aqui Que eu tenho aqui Que é meio que em vão Não sei se isso aqui é bom Mas pega Ai, ai, cara O que que tem aqui? Eu tô explorando, tipo, tudo Só que eu não faço a mínima ideia pra onde eu tô indo Eu tenho que, tipo, ir pro chefão Mano Eu acho que esse chefão Não sei se nós vai peitar não, cara Eu tô achando que esse chefão Nós não vai aguentar Eu tô achando que nós vai morrer Tá achando que nós vai morrer nesse trem aqui Eu não sei não, hein Tá achando que nós vai bater a bota nisso aqui Mano, eu tô com muito medo, velho Meu pai, o gorila O tamanho desse bicho O tamanho desse bicho Nossa, ele tem Cara, ele tem uma defesa Nossa, eu dou dois de dano nele Calma, bate esse aqui Bate esse aqui, bate esse aqui Comba, beleza Não, não, não Deixa ele Olha, isso aqui é um gorila, velho Mata Morre, filho da mãe Matei Beleza Caraca, mano Cada vez tá ficando mais difícil isso aqui, velho Mano, que dano é esse, maluco Mata, bate, beleza Nossa, eu devia ter feito coisa ultimate Porque se não me engano eu podia fazer Se não me engano eu tenho lá Pra fazer Meu Deus, meu Deus Ele chama mais atenção dos bichos aqui Mata isso aqui Vou comprar isso aqui que tá mais fraquinho Vou pegar isso aqui agora Beleza Tem que ir tomando cuidado Tem um cara aqui Ele não viu ainda Tava sentadinho ali Tava sentadinho no moio No moio Mas cheguei Pum Rebentei ele Beleza Aqui tem um baú Que tem esse baú Vou pegar tudo Esse carvão também Carvão é bom Vou pegar tudo, cara Não vou desperdiçar não Tô num lugar aqui Mal tenso, mano Vou pegar tudo mesmo Pegar o cara no moio E arrebentar ele Tem uma prisão aqui, velho Nossa, é um cara Meu Deus Calma, calma Isso aqui tá Nossa, eu tô doido Calma, calma Calma, calma Não, não Isso toma coisa de regente de novo Veio Mano, que trem difícil Calma, eu vou matar isso aqui primeiro Beleza Agora vira nisso aqui Vira nisso aqui Nossa senhora, meu parça Isso aqui vai ser difícil Mano, rebenta Rebenta Rebentamos Beleza Caraca, mano Que dança é essa, velho Tem pra descer mais ainda Meu caneco Meu caneco Vocês viram aquilo São cara full Dima Mano Mas tá ferrado Pera aí Mano Eu vou ter que comer essa maçã Eu acho que Eu acho que nós não vamos conseguir Enfrentar essa danja aqui, cara Isso aqui tá muito Meu caneco furado Pera aí Vamos Derrubar esse cara pra lá Nossa Eu tenho que Mano, isso aqui Ai, ai, ai Tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo Meu Deus Ai Como, como Como, como Com a maçã Com a maçã Com a maçã Ai, ai Nossa Mano, como Nossa, eles estão Mano, que trem Forte são esses São muito De caraca, mano Ferrou Preciso matar Preciso matar Vai, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Matei um, beleza Preciso matar outro Outro Mais dois golpes Mais dois Mais dois Matei, beleza Falta isso aqui Falta isso aqui Mata, bate, 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 bate Bate nesse parrudo aqui Sai Não, não, não Isso aqui Isso aqui nem é o boss Isso aqui não é nem o boss Meu Deus Bate, bate Crítico, 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 crítico Meu Deus Meu Deus Calma, calma, calma Não, não, não Calma, calma Meu Deus Meu Deus Come, come Come Vai, vai, vai Moiou, moiou Moiou, galera Isso aqui não é nem o boss, mano Eu tô um de dan nele Que isso Que isso Olha isso aqui Mano Que coisa Quatro Três Três Dois Mata Ai, meu pai Matei Mano, não dá Não dá, galera Não dá, não dá Não dá, velho Sinceramente Não dá, não dá Não tem como Não tem como Não tem como Nós ficar nisso aqui É sério Mano Isso aqui São só os bichinhos E ele não tá peitando E ele não tem massa dourada mais Mas vai ter que Ai, meu Deus Eu quase Mano Velho Não vai dar pra nós enfrentar A primeira dança A dança Digamos que seja as mais simples Nós não vamos conseguir peitar Velho Eu vi que tinha esse baú Que já Já vi, né Acho que já Acho que já Isso Caminho ao fim da mãe Mano Vai precisar Encontrar Eu sei que naquela Tem um lugar aqui Daqui próximo Que nós podemos recrutar Uns guarda Mas vai ter que recrutar Uns guarda Vou ter que fazer Item de ultimate Vou ter que fazer Item de ultimate Vou ter que ir na dimensão Lá da TQ de novo Ou na do dinossauro Eu não sei qual que eu vou Na próxima Mas nós pegar Maçã dourada Maçã do capirotsco Pegar todo esse tipo de coisa Pra voltar naquela dungeon Porque vocês viram Que não tem como É muito arriscado Nós ficar lá Eu quase morri, mano Enfrentando Normais Imagina O boss Mano Foi espancado Que dungeon Louca É essa Chegamos perto Da morte Quase morremos Mano Se você gostou Desse vídeo Deixa o like E se vocês querem Que eu trago mais Vídeo Dessa série Onde No próximo episódio Nós vai se preparar Pra sair enfrentando Aquela dungeon Maldita Onde vai enfrentar Porque lá tem o boss Que é um pirata É um pirata Que é o boss Lá deve ser muito complicado Nessa versão Estão muito mais difíceis Estão muito mais fortes Então galera Se você quer continuar Com essa série Já sabe que deve fazer 5k de like Nesse trem Porque daí eu trago O próximo episódio De hora de spawn Onde a gente vai arrebentar É a boca do balão No modo Hardcore Eu vou nessa Falou E fui Eu fui mesmo Tchauzinho pra vocês Fui Tchauzinho pra vocês 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 Tchauzinho pra vocês